Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a vida? Não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti Mas vou lutar pra de tristeza ninguém mais viver E o amor eu vou pregar Você marcou em minha vida, viveu ou morreu na minha história Chego a ter medo do futuro, mas não importa quando sejam os dias de luta Sei que alcançaremos os dias de glória Dia 15 de dezembro de 2019, o anjo que caminhava sobre a terra foi para o céu Mas se eu disser que aí não permanece vivo, seria mentira Pois aí vive em cada palavra que eu escrevo no papel Afinal, poetas não morrem, eles viram poesia Depressão é uma doença e tem que ser tratada como tal Não apenas quando ocorre o suicídio Não é frescura, fraqueza ou falta de crença Mas sim cada lágrima que escorre que dói mais com tiro Nos meus versos, verdade eu atiro Minhas palavras eu não retiro e eu ainda respiro Por conta daqueles que eu amo e me inspiro Sentimentos que intensificam Todo dia mais medo eu adquiro de perder mais um amigo Meu objetivo é ajudar todos aqueles que precisam E é pra isso que eu vivo Mais de 320 milhões de pessoas no mundo Sofrem de depressão e quase 12 milhões são brasileiros Depressão é a doença mais incapacitante do planeta Esses números a cada ano crescem 2% Talvez a pessoa que está do seu lado agora esteja a ponto de desistir e você sequer está percebendo O grito por ajuda mais alta é aquele que vem do silêncio A cada 4 segundos alguém tenta suicídio e a cada 40 segundos alguém consegue tirar a própria vida Pensar que enquanto eu disse essa frase alguém tentou se matar me agoniza Aproximadamente 2.160 pessoas cometem suicídio por dia E o céu ganhou pelo menos mais 4 anjos enquanto eu recitava essa poesia Nunca sabemos como será o dia de amanhã, por isso valorize cada momento Abrace hoje, beije hoje, demonstre hoje, perdoe hoje Viva hoje enquanto ainda há tempo Tente sempre ajudar o próximo e esteja sempre atento O amor é maior que a tristeza, mais valioso que qualquer minério Mas só não consegue ser maior que a saudade que eu sinto do meu anjo mineiro